É um caçador de recompensa. O Mandalorian. Próxima segunda. Fomos quatro contra um. Gosto dessa conta. Um guerreiro solitário. Em uma missão que pode mudar a história de toda a galáxia. Me dê cobertura. Próxima segunda. Os dois primeiros episódios da série inédita do Disney+. Você terá sucesso rápido. Então haverá paz novamente. The Mandalorian. Uma história de guerra nas estrelas. Em Tela Quente.